Eu vou ser, eu vou ver os eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Somos dois de nosso ninho, testemunhas para ter Nossos corpos, coradinhos, suazinhos de nascer Amor, me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor, me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Ai, corração, no paixão Se você me ama, choro e louco Maravilhoso Maravilhosa Se você me ama, choro e louco Contigo a culpa, a viver feliz Quantas vezes te falei, meu amor pra mim se fez Dentro do meu coração, pois eu te amo demais Meu amor pra mim se faz, que não pode acabar jamais Eu, 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 eu sou Sendo, eu, 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 eu Só o tempo poderá dizer Poderá, poderá dizer Poderá, poderá dizer